Olá amigos, muito bom dia a todos! Está começando mais uma edição do AgroLink News, manhã de quarta-feira, hoje dia 12 de maio de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta edição nós vamos trazer muitas informações para você ficar muito bem informado. Destaque para a cadeia da proteína animal, em específico a avicultura brasileira. Vamos saber como o mercado está lidando com a decisão da Arábia Saudita de suspender parte da importação da carne de frango aqui do Brasil. Ainda vamos atualizar as informações agropecuárias de Santa Catarina, vamos trazer inovações para o campo, destaques do portal AgroLink, além dos indicadores econômicos. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações que movimentam o setor do agronegócio. E dentre as principais manchetes desta quarta-feira, eu destaco que os alimentos halal devem movimentar mais de 1 trilhão de dólares até 2024. O crescimento do mercado islâmico representa quase 2 bilhões de consumidores. Em Santa Catarina, o Estado está oferecendo linhas de crédito para atenuar os impactos da estiagem. O plano é investir 1 bilhão e 700 milhões de reais até 2022 para a ampliação da infraestrutura hídrica. No mercado interno, o baixo consumo de alface está fazendo os preços recuarem neste mês de maio. A oferta da folhose esteve levemente maior nos últimos dias. Na Colômbia, começa a faltar carne suína. Há 14 dias, o país enfrenta uma série de protestos que reflete no abastecimento interno. Já nos Estados Unidos, o estado de Illinois quer aumentar o uso de biodiesel. Este aumento pode chegar a 20%. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. E nós abrimos a edição de hoje falando sobre a produção de alho no estado de Santa Catarina. O estado colheu 14,7 mil toneladas de alho na safra 2021. O resultado ficou abaixo das 20 mil toneladas projetadas no início da safra. A produção foi afetada pela falta de chuvas, mas ainda assim, o alho de Santa Catarina conseguiu manter a qualidade e o estado segue como o terceiro maior produtor do Brasil. O analista da EPAGRE, Jurandir Gugel, explica as dificuldades enfrentadas pelos produtores durante todo este ciclo da cultura. Em relação à safra 2020-2021, ela se desenvolveu praticamente em todo o seu período de desenvolvimento com poucas chuvas. Tivemos estiagens e também vendavais e granizo em alguns municípios. Então acarretou em perdas importantes para muitos produtores. E a presença da estiagem e até alguma falta de água, às vezes, para manter uma irrigação mais adequada, produziu bulbos de menor calibre. São cabeças de alho menores. E mesmo com os problemas, a comercialização tem sido positiva, com um custo médio de R$ 6,66 por quilo do alho. O valor está acima do custo médio de produção, deixando os produtores, pelo menos, satisfeitos. E da produção de alho, vamos falar sobre o mercado avícola. No início desta semana, a Arábia Saudita anunciou a suspensão de compra de aves de 11 frigoríficos aqui do Brasil. E para falarmos sobre este tema, eu converso agora com o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo Santos. Presidente, antes de mais nada, obrigado pelo contato. Esta decisão da Arábia Saudita de suspender a importação da carne de frango já causou algum impacto aos avicultores no Rio Grande do Sul? A decisão da Arábia Saudita de suspender a importação de 11 frigoríficos do Brasil, incluindo, nesses 11 estão incluídos 4 aqui do estado do Rio Grande do Sul. Isso com certeza gera impacto, até porque o nosso setor é um setor que atende as demandas do Oriente Médio. Somos um dos potenciais fornecedores ao longo dos anos, dezenas de anos, exportando para aquele mercado. E de uma hora para a outra, um embargo dessa magnitude com certeza gera um impacto. O país alegou nos últimos dias que são problemas em relação à questão de microbiologia, em relação à própria salmonela, mas isto ainda a gente não tem informações bem apuradas, porque dentro dos controles das empresas, da situação toda envolvendo as questões microbiológicas, a gente sabe que tem ali as tolerâncias que existem e que o setor tem feito um trabalho muito rigoroso para atender os requisitos tanto dos acordos internacionais quanto da própria legislação brasileira, que tem sido bastante crítica nesses pontos de controle. Sim. Agora, presidente, o país alegou que o produto brasileiro ultrapassou os limites de produtos microbiológicos. Existe algum temor que outros países do Oriente também possam tomar uma decisão semelhante nas próximas semanas? Causas? Espanto, sim, porque, como eu disse, nós estamos em um livre mercado e nós nos apresentamos como um potencial fornecedor para atender as demandas de muitos países que teriam dificuldades de alimentar a sua população caso não tivessem fornecedores comprometidos como o Brasil. E, num momento assim, nós somos pegos de surpresa. Isso nos leva a pensar que possa haver algum tipo de dificuldade em relação ao entendimento dessas questões de produtos de agentes microbiológicos. Mas o setor está fazendo toda a lição de casa. Nossa instituição nacional que atua a nível internacional também está prestando todas as informações necessárias. As empresas têm um comprometimento e têm o nível técnico à altura para resolver qualquer tipo de distorção nesses controles. Então, acreditamos que a nossa situação de reversão, caso haja realmente algum problema, ela é muito rápida. E nós temos, sim, como prioridade sempre manter a qualidade dos nossos produtos. E qual a representação da Arábia Saudita para o mercado brasileiro da avicultura? A Arábia Saudita, hoje, para o Brasil, é o segundo maior destino das nossas exportações, perdendo apenas para a China e a Ásia. E também, para o Rio Grande do Sul, é um potencial exportador. Ou seja, nós exportamos no primeiro quadrimestre, janeiro, abril, quase 72 mil toneladas para aquele mercado, se tornando um potencial destino das exportações do Rio Grande do Sul. Sim, agora, presidente, como será possível superar esta suspensão e evitar novas restrições? Para superar isso, agilidade nas negociações diplomáticas, confiando muito na habilidade do nosso Ministério da Agricultura, que tem ali, não só as lideranças, mas como um quadro de profissionais de extrema capacidade, respondem para outros continentes, respondem para outros países, atendem outras exigências. Então, nós temos plena certeza. E as próprias empresas, volto a dizer, o maior interessado nessa situação é o empresário, é o industrial do setor, que sabe que depende desse fluxo comercial toda a cadeia produtiva, do pequeno produtor, as empresas que fornecem milho, soja, os profissionais que atuam no processamento. Existe toda uma fase de construção até que esse produto chegue até a mesa lá de milhares de famílias da Arábia Saudita, que isso tem que ser levado em consideração e isso o nosso setor e esses dirigentes dessas empresas certamente vão estar com o empenho máximo para resolver o quanto antes essa situação. Temos certeza que isso vai ser resolvido e até porque a demanda é quase que diária por produtos do Brasil para aquele mercado lá do Oriente Médio. Esta entrevista com o presidente da Associação Gaúcha de Agricultura, José Eduardo dos Santos. E olha só, em Minas Gerais vem uma boa notícia para o campo. Está ocorrendo um aumento de ferramentas digitais para os agricultores. A pandemia acelerou o processo de adoção de tecnologia no campo e as informações a gente confere agora na reportagem de Flávia Freitas. A pandemia vem provocando mudanças em muitos hábitos e rotinas da população. Em Guaranésia, no sudoeste de Minas, desde 2020, os produtores vêm apostando numa nova estratégia de vendas, a Feira da Agricultura Familiar Delivery. Basta uma ligação ou mensagem no WhatsApp e o produto solicitado, que pode ser verduras, hortaliças, frutas ou quitandas, é entregue na casa do cliente. A iniciativa surgiu como uma solução para escoar os alimentos parados com a suspensão da Feira Livre da Cidade e o fechamento das escolas, que adquiriam os produtos para a merenda dos estudantes. Para amenizar o problema, a extensionista da Emater MG, Luísa Romanelli, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Agropecuária de Guaranésia, buscou montar uma feira virtual. Para montar a Feira Delivery da Agricultura Familiar, a Emater entrou em contato com os produtores que vendiam para o PNAE e também na Feira Presencial da Agricultura Familiar do município. Os produtores que aderiram à ideia nos passaram quais produtos que produziam em suas propriedades e os seus respectivos preços e também o número do telefone WhatsApp. E assim fizemos a divulgação nas redes sociais, Facebook e site da Prefeitura. O link da feira disponibilizado no site da Prefeitura traz o telefone de cada agricultor com os produtos, os preços e o dia da semana para as entregas. A produtora e feirante Valdirene de Souza Moisés Vilas Boas logo aderiu à proposta e diz não se arrepender. Com a ajuda da técnica local da Ematera MG, ela começou a fazer postagens das quitandas e das verduras nas redes sociais e logo começaram os pedidos. De Belo Horizonte, Flávia Freitas. Obrigado pelas informações e agora vamos atualizar as cotações do arroz. Manhã de quarta-feira, saca de 50 quilos do grão está sendo vendida a R$ 89,50 em Boa Vista, Roraima. Em Paranavaí, no Paraná, R$ 86,27 é o preço do arroz. Em Turvo, Santa Catarina, R$ 83,40 e em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, R$ 85,35 é a cotação do arroz na manhã desta quarta-feira. Com essas informações, meus caros, o AgroLink News vai ficando por aqui. amanhã nós temos um novo encontro marcado e, é claro, eu conto com a audiência de todos. Até lá! Música 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 Música